Amanhã de domingo Qual é a história dessa música do Rio, os amigos do Rio? Pra quem não sabe, o nome é nosso lindo guitarrista, maravilhoso É o Ali Batazara Não, mas tem algo, a história tem que ser do princípio O Ali mora na mesma cidade, da onde surgiu o Mamonas Assassinas Guarulhos E no dia que aconteceu esse terrível acidente Ele, graças a Deus, se inspirou nesse fato terrível Fez uma coisa maravilhosa, que é essa música Que é muito conhecida no estado de São Paulo E a gente tá fazendo esse trabalho aqui pro Rio de Janeiro Pra galera ficar conhecendo também Então, uma homenagem aos Mamonas Assassinas Amanhã de domingo Um, dois, três, quatro Tanto é tudo isso, tudo o dia O mundo nos dá mais Agora todos quantos estão Com sorriso jamais É, um sorriso jamais É, um sorriso jamais É, um sorriso jamais A chuva caindo Banha de domingo O que que ia, o que aconteceu A chuva caindo Banha de domingo Banha de domingo O que que ia, o que aconteceu Banha de domingo Banha de domingo Banha de domingo Um sorriso jamais O sorriso jamais O sorriso jamais O sorriso jamais O sorriso jamais Não pego nas estrelas Onde o sábio deve estar Agora não distante Onde está O sorriso jamais Um sorriso jamais Um sorriso jamais A chuva caindo Manhã de domingo O que que virá? Nunca aconteceu A chuva caindo Manhã de domingo O que que virá? Nunca aconteceu Tão perto das estrelas O que os achos devem estar Agora tão distante eu distrar Um sorriso jamais Um sorriso jamais Um sorriso jamais Um sorriso jamais A chuva caindo Manhã de domingo O que que virá? Nunca aconteceu A chuva caindo Manhã de domingo O que que virá? Nunca aconteceu O que que virá? Obrigado.